Prosseguimos com a série de Akuji The Hurtless Vamos a mais uma parte aqui do nosso detonado Mano, essa missão aqui é tensa, hein, velho Muito obstáculo pra pular E inimigos fortes também, resistentes e ágeis também Partimos agora para... Limbo A Crossroads Acho que Crossroads é encruzilhada Não me lembro Mas é um nível bem tenso É uma missão um pouco longa também Pô, esse inimigo aqui ele dropa 10, hein Fica isso aqui Ah tá, retornar a esse altar se vocês tiverem utilizado toda essa magia A gente vai precisar muito desses tiros aqui Essa escadaria aqui foi tranquila de baixar, hein Nossa, a câmera ficou trancada aqui Acho que nessa missão aqui o cara consegue uma expansão de voodoo também De life Eles são muito resistentes Aqui o cara pula ganha um impulso, ó Esse bicho aqui é muito agilidoso, ó Olha aí, que inferno, cara, esse aí Tá maluco, hein Me dropa só um ainda Deixa eu dar uma recapitulada aqui, acho que não ficou mais nada Pra trás, não Isso aqui é bom de matar eles Antes de chegar perto, ó Se comparado I don't know Flameshraud Aí Nossa, esse aqui é encarnado, esse bicho aqui Ah, esse é metade da life Deixa eu ver se eu consigo destruir aquele inimigo daqui, ó O cara gasta muito tiro Ah, caralho Foi pro brejo Recuperei o crédito, tá bom Aqui o cara tem que ser meio rápido Que essa bola de energia verde aí fica seguindo Aquela hora ali eu morri só por causa dessa porra dessa câmera aí Foi Bom, aqui temos o primeiro ancestral Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, eu acho que eu tenho que descer aqui. A Soul Seeker é muito bom, tira o Perseguidor. Peguei o item. A Soul Seeker é muito bom. Olha lá onde é que está o segundo. Esse aqui tem que tomar cuidado com ele, que ele é meio forte também. Vamos ver se dá para dar certo e ser agressivo. Acho que dá. Tem que ser agressivo nele. Tem uns que é bom o cara atacar parado, outros é bom ser agressivo. Aqui mesmo que tem a subida. Beleza, dois ancestrais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o cara tem que destruir um monte aqui ae, baixou uma isso aqui é mais difícil e nem perdão e mas ae, 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 ae ae, ae, ae Essa aqui é tensa Quase Aí, que merda Foda Eu vou naquela ali primeiro Passar bem rápido Quase de novo Tá maluco Tá bem que os inimigos são generosos no drop Aqui, né Tá maluco Essa ponte aí já deu mais trabalho Aquele treco ali que é o inferno Nossa plataforma ali Acho que até voltei aqui onde não era pra ter voltado Foi no lugar errado Aquele treco ali que não era pra ter voltado Tem uma vida ali embaixo Aqui tem um segredo, galera Tem que destruir aquele negócio ali em cima Aí vai liberar uma outra rota aqui Tá louco E aí Agora sim Aqui vai baixar uma parede secreta E vai ter outra ancestral Expansão de life Eu acho que tem mais uma ainda Bom, agora temos que voltar aqui de novo Câmera não vira nem a pau Agora esquema aqui, ó Esqueci aqui de botar um negócio Vai baixar uma escada Ah, não deu Querer dar uma de apressada ali me deu mal Aqui não tem nada Checkpoint Outra parte tensa De novo Outra parte tensa Acoperei as vidas Tudo que eu perdi Ótimo Aqui tem que tomar cuidado Que aqui dá um bug Do caralho, velho Na câmera Saca só o que vai acontecer aqui, ó O cara vira a câmera aqui, ó Dá mal desempenho E aqui a câmera fica presa, ó Ela não consegue se desvirar, ó Eu vou pra esquerda E pra direita Consegui agora Parece que a câmera é Tá em forma física, tá ligado Ó o barqueiro aí, ó Mas tirando essa câmera horrorosa aí, mano Ficou muito bom A arte aí Dessa fase Tem que me lembrar Onde é que tá o último ancestral agora Esse que eu não tô me lembrando muito bem Até nesse Nesse tarjeto aqui do barqueiro aqui A câmera dá uma bugada Também Cara, eu tenho que deixar ela no ângulo certo aqui pra não bugar Agora não bugou, ainda bem Esse negócio aqui é da hora Acho que dá um tempo de invulnerabilidade pro Akuji Ah, eu me lembrei Tá aí nessa parte mesmo Onde é que tá essa estátua O último ancestral Bastante voodoo aqui nessa parte Agora temos que pegar o impulso aqui Onde é que tá? Estou utilizando todo esse Soul Seeker aqui já porque já está no fim da fase mesmo. Onde é que ele está? Ali Cuidado para não cair aqui senão já era. Tem mais um ainda. O cara farma muito inimigo aqui nessa fase aqui. Muito drop. O cara eu não sei se ele se pendura ali mano. Eu vou pular ali de cima é mais seguro. Não vou arriscar para o lado daqui. Aqui ó. Aí fechou quatro ancestrais. Aqui é só para pegar isso. É ali ó. Fechou mano. Duas mortes. Acho que foi a fase que eu mais morri até agora no jogo. É isso aí galera. Tá concluído aí. Nossa missão de Limbo. E prosseguimos aí com a série de Akuji The Hurtless na próxima parte. Valeu. Até mais.